Caio, vou tirar por mim, tá? Por que que a pessoa que nunca pisou dentro de uma igreja, quando te ouve, ela te entende assim, no estalo? E a pessoa que tá lá, não te entende? Duas alternativas, sim, suposições. É por causa da doença da igreja ou é por causa da sua linguagem? Os que estão fora me entendem imediatamente porque a minha linguagem é humanamente normal. Tá. Qualquer lugar da terra. Os que estão dentro começam já a não me entender porque eles não falam mais nem português, eles falam evangeliques do gueto. Então eu tenho que explicar. Segundo lugar, quando eles entendem, eles não querem compreender. Porque imediatamente eles sacam que aquilo ali vai subverter toda a ordem deles. É aquilo que você falou no começo do problema. Já o cara de fora não tem ordem nenhuma pra subverter. Pra ele só diz, uau, coisa linda, que bem que me faz, que sabedoria, que coisa maravilhosa. Como os ateus que me assistem todo dia, centenas de ateus, que me mandam dizer o seguinte, eu continuo dizendo que não creio em Deus. Mas lá no fundo já mudou tudo. E daí é assim que é bom mesmo. Não precisa fazer propaganda de Deus não. O que é importante é que lá no fundo já mudou tudo. Enquanto tem esse pessoal aí que vive de fazer propaganda de Deus e no fundo nunca muda nada.